Por que bebes tanto assim amigo? Deixa eu beber, pois hoje eu quero me embriagar Estou bebendo para esquecer Mas quanto mais bebo, mais quero lembrar Vivo bebendo, deixa eu beber Pois hoje eu quero me embriagar Estou bebendo para esquecer Mas quanto mais bebo, mais quero lembrar Não me consolo com a bebida que eu vou tomando Deixa eu beber, porque assim as horas vão passando Vou beber até rolar no chão, vou deixar que falem meu nome Eu já não consigo esconder, esta dor que hoje me consome Deixa eu beber, não importa que eu caia lá adiante Quero esquecer, um alguém que está tão distante Deixa eu beber, não importa que eu caia lá adiante Quero esquecer, um alguém que está tão distante Música